Olá, meus amigos e minhas amigas. O assunto de maior destaque essa semana foi, sem dúvida, a decisão da segunda turma da Corte do Supremo Tribunal Federal em conceder o habeas corpus a José Dirceu, ex-ministro do governo Lula. Essa decisão do Supremo nos fez perceber os dois Brasis que vivemos, o da era moderna, que quer um país sério e autêntico, e o outro, do atraso das picuinhas, daqueles que se sentem donos do cargo e até mesmo dono da nação. O Brasil do avanço, nesse caso, do combate à corrupção, está sendo exercido pelo Ministério Público Federal e pelos juízes como Sérgio Moro. O atraso, nesse caso, fica por conta do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que na hora de justificar seu decisivo voto a favor de José Dirceu, teceu severas críticas à atitude do Procurador Federal, deu votando Elanon em apresentar novas denúncias de lavagem de dinheiro contra José Dirceu no mesmo dia do julgamento do habeas corpus no Supremo. Gilmar Mendes se sentiu pressionado, afrontado. Que isso, ministro? Quem se sente afrontado é o povo brasileiro em ver ir para casa um corrupto desta envergadura, condenado pelo mensalão. Não cabe aqui julgar a hora que o Procurador apresentou a nova denúncia. No entanto, o Procurador Federal disse que os novos fatos poderiam ser relevantes e pertinentes, sendo ou não considerado na hora da decisão do Supremo Tribunal Federal em favor do habeas corpus de José Dirceu. Quem afronta ou que afronta houve ao senhor ou ao Supremo para que o senhor declinasse seu voto em favor desse condenado? O Procurador só mostrou novos fatos. Deixar o condenado, aguardar em casa seu julgamento em segunda instância é um risco. Esse senhor pode sim, de fora, atrapalhar as investigações e comprometer a operação. Gilmar Mendes disse que os procuradores nem são novos e que a atitude deles de apresentar uma nova denúncia contra José Dirceu no mesmo dia do julgamento era uma pressão, quase uma brincadeira juvenil dos procuradores. Menos ministro, estamos vivendo um novo tempo onde esse tipo de atitude, na minha visão, não cabe mais dentro do Brasil que queremos. Dar a um condenado direito de liberdade na base de quem pode mais, de quem é mais forte ou quem tem mais poder. O respeito que temos pela Suprema Corte tem que prevalecer sempre. Afinal, é a instituição que tem por função fundamental servir de guardiã da Constituição Federal. Esse tipo de atitude leva o povo a desacreditar que as coisas de fato poderão mudar daqui para frente. Uma decisão como essa pode sim levar à destruição tudo que está sendo apurado e julgado. O que nós, como povo brasileiro queremos, é que cada um cumpra a sua parte. Sem picuinha, o Brasil é maior que isto. O povo espera que o Ministério Público investigue, denuncie, que os juízes julguem e condene quem merecer e que o Supremo seja o nosso guardião, a quem nós, brasileiros, podemos ter a mais absoluta confiança. Está na hora de sermos respeitados. Supremo, de fato, é o povo. E o povo clama por justiça. Que justiça seja feita, então.